Chegou o final do mês, você ainda não comprou o presente da mamãe e tá se reclamando porque as promoções acabaram, não é isso? Eu vim resolver o seu problema. Nós colocamos em oferta esse quadro-roupa, olha só. Super espaçoso, muito bem dividido, por apenas R$ 899. R$ 899,00 agora, esse final de semana, dia 28, dia 29. E já tá liberada pra venda, corre pra cá pra comprar o presente da mamãe, tá bom? Corre pro Magazine e vem ser feliz, hein?